Nosso estado tem pelo menos oito casos suspeitos de coronavírus sendo investigados. O último foi divulgado ontem à noite pelo prefeito de Lavras, que usou as redes sociais para falar da doença na cidade do sul de Minas. Na noite dessa quarta-feira, o prefeito da cidade de Lavras, no sul de Minas, publicou um vídeo na rede social. José Cheren falou da suspeita de um caso de coronavírus no município. Hoje tem uma suspeita de uma pessoa com coronavírus em Lavras. Isso é verdade, né? Ela teve em duas localidades, na Ásia, em Hong Kong e na Tailândia. Apresentou alguns poucos sintomas gripais e ela mesmo, se é uma pessoa esclarecida, ela acabou procurando o sistema de saúde de pronto-socorro. O prefeito também disse que a paciente passou por exames e aguarda em casa isolada os resultados. Não há nenhum motivo para pânico ou estresse excessivo. É um vírus, é uma suspeita, pessoa medicada, isolada, a cidade pode permanecer tranquila e qualquer coisa nós comunicaremos oficialmente. Além dessa mulher que apresentou sintomas do coronavírus no sul de Minas, outros sete casos da doença estão sendo investigados no estado. Um em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, outro em Montes Claros, no norte do estado e três em Varginha, também no sul de Minas. Essas pessoas chegaram recentemente da Itália, além de duas mulheres em Belo Horizonte. A Secretaria de Estado de Saúde só confirma esses dois casos da capital. São duas mulheres. Uma tem 25 e a outra 57 anos. Elas apresentaram sintomas do coronavírus. A paciente mais velha esteve nos Emirados Árabes, Tailândia, Vietnã e Camboja, países que já tiveram casos confirmados da doença. Assim que chegou ao Brasil, ela procurou atendimento médico em um hospital privado de Belo Horizonte. A outra paciente de 25 anos fez uma viagem parecida recentemente. Também esteve no Vietnã, na Tailândia e nos Emirados Árabes. Mas, além desses países, passou por Singapura e fez uma conexão em Madri, na Espanha. O estado de saúde é estável, mas ela também está em isolamento e aguarda resultado dos exames. Eu acho que o Brasil está, sim, preparado. Mas não adianta a gente achar que o governo vai conseguir fazer tudo. Nós, como população, precisamos ter os nossos cuidados, ajudar nesse controle. A gente não deve espirrar na mão, a gente deve espirrar aqui no cotovelo, porque o vírus, ele fica na nossa mão. E se eu te cumprimentar, o vírus vai para a sua mão, você passa a mão no rosto e aí esse vírus pode, então, infectar a outra pessoa. Lavar as mãos com frequência, com água e sabão. Se não tiver água e sabão, passar álcool, gel na mão. Então, são cuidados no ambiente em que a gente vive, manter a janela aberta, evitar contato com pessoas que têm quadros respiratórios. Mesmo com todas as suspeitas, a médica explica que a chegada da doença ao Brasil não é motivo de pânico. Todo mundo acha, sim, que pegou o coronavírus e vai morrer. O coronavírus, como vários tipos de vírus, incluindo o vírus da gripe, os vírus dos resfriados, ele causa um espectro grande de infecções. Então, eu posso ter desde casos assintomáticos, a pessoa teve contato com o vírus, mas não desenvolveu sintoma, até pessoas que vão ter a maioria dos casos de coronavírus que vão se encaixar naqueles quadros de gravidade mais leve, ou seja, são casos com poucos sintomas. E esses sintomas são febre, coriza, o nariz escorrendo, dor de garganta, dor no corpo, tosse, o que não quer dizer que as pessoas vão ter todos esses sintomas. Então, não é motivo de alarde, sair todo mundo correndo, achar que vai faltar comida, que vai faltar máscara. Nós não estamos num momento assim e eu acredito que nós não vamos chegar nisso. O país está preparado, sim.